Música A trupe que mistura música com teatro e circo se apresenta no espaço da Aspa Sé dentro da programação de aniversário da cidade. O grupo fundado em 2003 já vendeu mais de 350 mil CDs e 40 mil DVDs com os últimos dois trabalhos. Teatro Mágico deve lançar a terceira turnê agora em setembro. O show em Santa Gedrudes acontece às nove da noite. Sonho parece verdade Quando a gente esquece de acordar